Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um site que vai te pagar por cada palavra que você lê. E se você ler um texto inteiro, você vai ganhar muito mais. E o melhor é que você recebe em dólar, ou seja, 5 vezes mais do que quem ganha em reais. Mas antes de começarmos, se você quer saber como eu faço mais de 15 mil reais por mês trabalhando somente pela internet, clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa o e-book gratuito do meu amigo Alex, onde ele te ensina o passo a passo pra ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet. Isso mesmo. Fica tranquilo porque você não paga nada pra baixar. É de graça. É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e baixar gratuitamente. Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que vai ficar de graça. Então corre. Hoje eu só tenho esses resultados graças ao Alex. Se eu conseguir esses resultados, o que te impede também de conseguir? Acesse aí o primeiro link na descrição do vídeo e baixa gratuitamente. Como você pode ver aqui, pessoal, olha só o tanto que eles pagam nesse site. Como você pode ver aqui, se você fizer um trabalho de 30 até 45 minutos, você pode ganhar aqui em torno de mil dólares a mil e duzentos e cinquenta dólares, tá? Isso dá em média aqui de quatro mil e quinhentas palavras a seis mil palavras. Ou seja, quanto mais palavras você lê, né? Mais dinheiro você faz. Vou colocar o mínimo aqui pra você ver. Trezentas palavras em torno de dois minutos. Pessoal, você consegue fazer isso daqui em menos de uma hora. Olha só, cem dólares até duzentos e quarenta e nove dólares. Duzentos e quarenta e nove dólares, se a gente vir aqui hoje, no dólar hoje, olha só. Mil e trezentos reais. Mil e trezentos reais, pessoal. Em dois minutos aqui, lendo trezentas palavras. Já imaginou isso? E não sou eu que tô falando, não. É o próprio site. E se você conseguir pegar o mínimo, digamos aqui que você faça o mínimo do site, que é cem dólares. Ainda assim, você já vai ganhar muito dinheiro. Quinhentos e cinquenta reais. Então, se você tá precisando de uma renda extra, eu tenho certeza que esse site aqui pode te ajudar e muito, tá, pessoal? E olha só, dependendo aqui, se você pegar um serviço de seis mil palavras pra você ler, você pode ganhar até mil e duzentos dólares. Mil e duzentos dólares, sério, pessoal. Olha só o tanto que dá. Dá mais de seis mil e oitocentos reais. Apenas lendo palavras. Isso daqui é muito bom, pessoal. Aqui embaixo ele fala algumas coisinhas a mais, tá? Ele explica como é que funciona. Funciona no mundo inteiro, tá, pessoal? Tudo que você precisa é apenas de um celular, de um computador e de um acesso à internet, tá? Você pode fazer pelo celular, pelo computador e por aí vai, tranquilo? Bom, o site que nós vamos utilizar aqui é o Voices.com. É só você ir no Google e digitar Voices.com, tranquilo? E aí você vai cair nessa primeira página aqui, ó. Essa primeira página aqui, tá? E como você pode ver, esse site é patrocinado por algumas empresas muito grandes, como Shopify, a Microsoft. A Microsoft tá patrocinando The History Channel, sabe o canal de televisão? The History Channel. Então, tá aqui patrocinando Discovery Channel também. Los Angeles Times, Bell, GoDaddy, tá? Bem famoso. Então, todas essas empresas aqui patrocinam esse site. Então, esse site aqui não é pouca coisa, tá, pessoal? Ele é um site bem sério e bem conceituado. Você pode traduzir a página aqui pra você ver melhor, tá? Aqui ele fala. Tem vários tipos de serviço e por aí vai. Como é que funciona, jovem? Basicamente é o seguinte. Uma pessoa vem aqui e publica um serviço. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Qualquer pessoa vem aqui dentro desse site do Voices e publica um serviço, tá? E aí ele vai pagar pras pessoas que realizaram serviços dele. E no caso, esse daqui são serviços de leitura, tá? Então, basicamente, você entra em um serviço deles, né, de alguma pessoa que vai te pagar por leitura. E aí cada palavra que você lê pra essa pessoa, você vai tá ganhando dinheiro. Vai tá ganhando essa taxa aqui de dinheiro que eu mostrei pra vocês. Então, se você lê 300 palavras, você pode ganhar de 100 a 200 dólares. 300 palavras até 750 palavras. 200 até 500 dólares. E por aí vai, tá, pessoal? Mas fica tranquilo. Você não precisa de microfone. Não precisa de nada disso, tá? Com apenas aí o seu foninho de celular. Ou até mesmo sem seu fone de celular, o seu áudio de celular. Você já consegue fazer esse trabalho, tá? Sem problema nenhum. Antes de eu te mostrar aqui como é que funciona o passo a passo. Já se inscreve no canal. Ativa aí o sininho de notificações. Pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Tá sendo vídeo novo todos os dias aqui no canal. Primeira coisa, vai clicar aqui em inscrever-se aqui em cima, tá? E ele vai pedir duas coisas aqui. O primeiro, contratar um ator de voz. Ou o segundo, trabalhar como dublador. Você vai clicar aqui em como trabalhar como dublador. Calma que você não precisa saber outra língua. Fica tranquilo, tá, pessoal? Fica tranquilo mesmo. Então você vai fazer o cadastro. O nome completo. Você vai digitar aqui o seu nome completo. No meu caso aqui, jovem rico, tá? E aí o seu e-mail. Vai clicar aqui nesse quadradinho. E você pode clicar ou não nesse quadradinho se você preferir. Clica aqui em próximo. Telefone. Eles vão pedir o número do seu telefone. Muito importante. Nome de usuário. Vai criar sua senha. Vai clicar aqui em enviar. E aí vai aparecer uma mensagem aqui. Jovem, vamos verificar seu e-mail. Para obter acesso total à sua conta, você deve verificar o seu e-mail. Clique no link de verificação fornecido no e-mail enviado para Games Games. Que no caso é o meu e-mail. Então, você vai lá no seu e-mail. Vai receber esse e-mail aqui. E aí você vai clicar aqui em verify your e-mail. Beleza? E ele vai carregar. E pronto. E aqui agora ele vai pedir o endereço. Ele pede. Fica tranquilo, tá, pessoal? Ele é um site bem conceituado e aí você coloca aqui o seu endereço. E aqui, depois que você completar o seu endereço, vai aparecer aqui. Bem-vindo ao Voices. Obrigado por criar uma conta e por aí vai. E agora? Perfil de talento. O perfil de talento completo ajudará você a conseguir emprego. E aí por aí vai, tá? O que acontece? Aqui é muito importante você editar o seu perfil. Eu não vou editar agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas aí você edita seu perfil tudo bonitinho. Agora você vai clicar aqui em vá para minha casa. Que no caso é a Home, né? E ele vai aparecer vários serviços. Tá vendo aqui, pessoal? Diversas coisas aqui vão aparecer no site. E aí vai aparecer essa página. E você vai clicar aqui em Revisar Empregos de Contratação. Vai ter vários aqui. Então você clica aqui, ó. E aí vai aparecer vários empregos, tá, pessoal? Alguns em inglês. Outros em espanhol. Outros em português, tá? E por aí vai. Tem vários tipos de trabalho. E tudo isso daqui são trabalhos que você vai ter que ler, tá? Textos, ler scripts e por aí vai. E olha só. Esse serviço aqui vai pagar de 100 dólares a 200 dólares. Esse daqui de 250. Olha só, pessoal. Apenas lendo palavras, tá? Jovem, eu falo inglês, tá? Eu não sou fluente em inglês, mas eu tenho uma base ali. Eu consigo ler algumas palavras e pronúncias. Eu consigo? Com certeza, tá? Eu não sei falar inglês, jovem. Eu consigo? Também consegue, tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu quero entrar nesse primeiro aqui. Então eu clico aqui, ó. E aí aqui você vai colocar aqui a sucessão atual, tá? Que é o zero. E ele vai aparecer aqui, ó. Os membros convidados podem criar perfil gratuito e tudo mais. E aí você vai ter que configurar o seu perfil, tá? Alterar a sua associação ou cancelar adesão. E aí você simplesmente clica em algum desses daqui que você queira, tá, pessoal? E ele já vai começar a contratar e você já vai começar a ganhar dinheiro, beleza? É muito simples, tá? Você vai ter que procurar algum daqui que seja de sua preferência. Por exemplo, ah, quero esse daqui. Animação infantil. Não, eu quero uma voz feminina. Vamos achar uma voz masculina aqui. Vamos vir aqui. Tem outras páginas também, como você pode ver aqui, ó. Ó, vamos ver. Música, locução. Aqui, ó. Português, ó. Tá vendo? PT. Então você clica aqui, ó. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Tudo mais. Tem uma assinatura e tal. E aí aqui, pessoal, você pode ver que tem algumas coisinhas aqui, tá? Então tem plano e por aí vai. E você seleciona o plano gratuito, tá? Então você clica aqui em associação atual, tá? E aí ele vai aparecer aqui pra você alterar a associação, tá? Tem alguns planos igual eu entrei, ó. Vou voltar pra você ver. Tá vendo aquele serviço que eu entrei, ó? Vou mostrar pra você. Acabei de entrar nesse serviço aqui, tá? Tem alguns serviços que você precisa de um plano premium aqui no site pra fazer. E alguns não, tá? Alguns você consegue fazer gratuito. Por exemplo, vou entrar nesse daqui. Quero trabalhar nesse daqui. Então clica aqui, ó. Responder o trabalho e tudo mais. E esse daqui, pra eu trabalhar, eu tenho que pagar o prêmio. Que é 400 dólares ali por ano, tá? Jovem, mas eu tenho que pagar por todos os serviços? Não, não são todos os serviços, tá? Alguns serviços precisa, outros não. Nesse caso, esse daqui precisa, tá? Mas aí, pessoal, nem se compara. Se eu voltar aqui, ó. E você vê. Olha só. 200 dólares. 100 dólares ali. Você já paga, entendeu? Já paga. Olha esse daqui, ó. 2.100 dólares pra você narrar palavras. Pra você ler palavras, pessoal. Todos aqui é ler, ó. Esse daqui, ó. Em português, ó. Em busca de um grande talento pra alocação em português, tá? Então ele vai ler, ó. Contagem de palavras. 150 palavras. Olha só isso. Um minuto de trabalho. Em um minuto, você tem a opção de ganhar 100 dólares. Você pode ganhar de 100 até 249 dólares. Olha só isso, pessoal. Uma excelente oportunidade. Eu achei bem legal. Tá mostrando o site pra vocês aqui, tá? Que é o Voices. Se você vir aqui em filtro, ó. Você consegue selecionar o tanto de faixa de orçamento que você quer que apareça. A língua que você quer, tá? Inglês ou português. Você pode digitar. É... O gênero da voz. Aplicar. Daí vai aparecer os serviços que você colocou aqui no filtro, tá, pessoal? Muito interessante. Aqui, ó. Tem o seu perfil, tá? Os pagamentos. Todos os pagamentos que você recebeu. As mensagens, tá? Pessoal, muito show. Você recebe o pagamento. E depois que aparecer aqui, você já consegue sacar pra sua conta, tá? Pessoal, sério. Muito, mas muito incrível esse site aqui. Vi alguns brasileiros também já fazendo aí uma avaliação do site, tá? Muito, muito bom mesmo. E eu achei bem interessante estar mostrando aqui pra vocês. Você literalmente, esse site vai te pagar pra você ler palavras, ler scripts e ler textos. Uma boa oportunidade pra você que tá procurando uma renda extra. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então, você tem que correr aí. Dá uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página, que é uma aula, onde o Alex conta um pouco da história dele. Onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.